Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Souza e quero começar por dizer uma coisa que é subscrevam o canal, por favor. Se eu disser esta merda no fim, o pessoal está-se completamente a cagar. Eu sei que disseram no início, o pessoal também se está a cagar, mas... Ah, e vejam, por favor, as datas da tour. Eu vou andar aí, dedos na ticket line. Já disseste, está dito, agora as coisas fazem o que quiser. Agora, com a Ana e o caralho e pizzas e... Agora vale tudo. Já foste profissional agora. Já fiz a minha parte. Paulo, quero-te dizer uma coisa. Para fazer o humor não é preciso ofender, sabes? Sabes, nunca ninguém me tinha dito isso. Não, pois não. Nunca. Por acaso a minha mãe já me tinha dito isso uma vez. E eu fiquei um bocado tocado até com aquilo, mas caguei e continuei a fazer. Mas porquê é que ela disse? Acho que foi por causa de uma piada qualquer que envolvia uma atriz que tinha rapado o cabelo há pouco tempo. E depois foi parar ao correr da neném. E acho que o Gocho não gostou também. E o Serginho. É muito a minha vida, sabes? Minha vida é muito... Ir parar àquele programa da Passadeira Vermelha, sabes? E ter o Claudio Ramos, na altura agora já não, né? A comentar as coisas que eu dizia. Mas eles ficam... Eu não vejo essas coisas, pronto. Mas eles ficam... Ah, porque com aquelas comércias desse pseudo-humorista... Sim, é sempre humorista entre aspas, que é a coisa que ofende mais, não é? Uma malta que vai às vezes para as redes sociais e diz... Humorista! Como se um gajo ficasse... Ei! Mas sabes que o humorista, o humorista com aspas, aspas mesmo, escrito, eu acho que não tem o mesmo efeito com dizer humorista. Sim, é diferente. E é isso que as pessoas querem... Eu acho que é, já. Sim. Mas fica estúpido só ter lá... Sim. Porque se o humorista... É o humorista na mesma, não é? Caralho. Mas já, essa gente gosta de dizer que nós não devemos dizer algumas coisas quando eles não gostam, não é? Mas já lá apareceu algumas vezes. Eu não vejo, mas... E aparece a tua cara aí? Já. Cara, recorte... Sim. E vês-te lá de ramos. Mas tipo, está a tua cara? Sim. E eles estão a dizer... E eles estão porque esse... Porque ele faz... É um ordinário, é um ordinário, não devia falar sobre estas coisas. Há limites do humor, que é a frase que também nunca nós ouvimos em nossas vidas. Foda-se, rapaz, isso. E eles começam a falar dos limites do humor? Sim, sim, sim. E os limites normalmente são sempre doenças ou falar de coisas que... Tragédias que aconteceram há pouco tempo. Isto são os limites. Mas se for há muito tempo já se pode falar. Se caga nisso, meu olhar. Eles têm um espaço. Eles devem ter lá tipo uma barrinha, estás a ver? E vai contando os dias. Se já passou de X dias... Mortos e feridos. Sim, mortos e terramotos e... Tudo, 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 vale tudo. Sim. Mas se for tipo... Uma semaninha... Ui, calma lá, temos que esperar. Mas se calhar ele se tem razão. Já pensaste nisso? Eu não sei se calhar... Se calhar nós devemos começar realmente a... Achas super? Se calhar ponhamos no Twitter... Assim, pessoal, tem aqui uma piada fixe que é assim... Acham que posso mandar ou ainda é cedo. Ok. Sabe a fazer isso? Sim. Por exemplo, não sei quem morreu e... E a hashtag vai ser too soon e depois ponto de interrogação. Olha, pode ser com aquelas merdinhas dos... Como é que se diz? Que tem no Twitter aquelas... Aquelas... A opção A e Tonsumbeu, como é que se chama isso? As enquetes. Enquetes? Acho que é enquetes. Não faço ideia. E pões a piada. Ok. E a malta escolhe? Já se pode fazer ou não? Também. Se não se puder fazer, tu apagas. E no Instagram posso fazer a mesma coisa também com perguntas? Ou não? Pedes para pôr nos comentários. Ok. Está bem. Pessoal, eu não sei quem caiu e partiu a cona. É muito humor que eu faço. Que é não sei o que caiu e partiu a cona. E a malta ficou... Pois é, sabes que foi aquela... Não se pode ir ser cona. E eu agora estava aqui a pensar assim... E pá, se calhar vos já ouviste em algum lado. E pensei que a piada era a minha. Não, fui eu. Faste tu, fui eu. Faste tu. Faste alguém que caiu e efetivamente... Foi em França, não foi? Foi. Em Paris, de França. E depois ele partiu a cona. E a malta foi indignada. Acho que ficou mal. Acho que ficou mal. Mas uma operaçãozinha, sim. Mas ela faz uma operação e acho que ela está a recuperar. É? Sim. Mas já foi há tempo suficiente para podermos estar a falar... Não, não. Não, agora já podemos. Mas na altura, quando eu disse, tinha acontecido para há três dias. A cona tinha partido há muito pouco tempo. Estava muito fresco aí, percebes? Agora, como já passou três semanas, já... Ah pá, mas também a cena é assim. É chato, porque quando não se sabe o estado... Por exemplo, a cona podia estar mal, a cona podia falecer. Sim. Então tinha a esperar pelo funeral, não é? Certo. Da família ali a lado. E agora com o Covid há atrasos com tudo, nunca se sabe. Pois é, cara. Ou se morreu efetivamente partir a cona, não é? Se calhar a cona pode ter apanhado o Covid no hospital. Lá está. Pá, estes tempos, a sério, foda-se, eu sou... Mas é mesmo isso. Eu fico sensibilizado com... É que antigamente não tínhamos... Antes do Covid, sabíamos efetivamente se alguém tinha partido, pronto, é, tinha morrido porque partiu a cona. Partiu, foi tratado, está bem, está mal, ficou a cona entubada. Sim. Acontece muito. Acontece muito, eu sei. Está no top 3 de causas de acidentes com a cona, a cona entubada. Sabes que há uma ala do hospital de Santo António, de São João, de Santa Maria. Que é só para isso? É. Não sabia. Mas acho que aquilo está... Pronto. E esteve a funcionar durante o Covid também, ou não? Esteve, mas foi reduzido. Foi reduzido, pá. E houve muitas conas, veias muitas conas no corredor, sabes? Já não havia camas para as conas. Eles saberam como andar a vir. Veio uma equipa da Alemanha, de especialidade... Ah, os que estiveram no Hospital da Luz ou outros? Foi a outros. Ok. Foi a outros, Paulo. E esses saíram do Covid, não estou a falar disso. Veio outro avião. Veio outro avião. O que tens razão? Atrás desse. Ok. E o pessoal, pá, tinha uns disticos lá diferentes. E o que diziam os disticos? Tinha umas conas, assim, uns pinos, está a ver? E depois eles chegavam lá, o general das conas, os enfermeiros e médicos especializados... Alemães? Sim, alemães. E depois eles chegaram cá e foi uma equipa, a Tessa que estás a dizer do Covid, que as pessoas confundei, muito para um lado. E essa das conas foi para o outro. Mas foi muito triste. E agora na Índia, acho que há muitas conas partidas e aquilo está a esquecer. Mas a malta não fala nisso. É só Covid, só Covid, 400 mil casos por dia. E os casos de cona? Não, não falo. Quantos? Quantos? São milhões. Eu ouvi dizer que eram milhões. Milhões. Aliás, no início, tu não sabes, mas em março do ano passado, andavam aí a mostrar as cenas do Covid, mas eu ouvi ver um canal, o canal 137, que é um canal que também acho foram até esses alemães que criaram, de conas partidas. E aí, apá, aquilo foi uma desgraça. Por causa do Covid, olha, ninguém quer saber das conas partidas. E houve muitas conas agora, que já recuperaram, mas ficaram com, como é que se diz? Com sequelas de, acho que há conas que ficaram mal do, não saíram nem o caralho. Isso é horrível. E na China, montaram um hospital em 10 dias. Sim, também. Montaram um hospital em 10 dias, porque elas se diziam por causa das conas. Incrível. Será que já há negacionistas também das conas? Ah. De certeza, não é? Ah. Muito. No Twitter, de certeza, não é? Ao lado do Lapo, tem ali um bar de negacionistas das conas partidas. Eles vão para lá com as conas e dizem, não está partida. Mas mesmo as conas partidas. Mas não aparece na televisão. Isto não interessa, não é? Não, não, isso não. Isso eles... Mas eu é que sei, eu é que gosto do tema. Do tema, não é? E até costumava, eu até ia lá fazer stand-up. Ou lá, ou de baixo. Ou de baixo. Mas agora já não dá, que o pessoal está... Está buente e isso. É, que ele está muito esquisito. Fica um ambiente lixado. Pá, se eu imagina, se me dissessem assim, Paulo, hoje, hoje, vais estar com o Sousa e vais estar numa conversa com ele. Pá, digamos que... Oito minutos, sete minutos. E em oito minutos bateu-se o recorde mundial da utilização da palavra cona. Pá, mas eu não estou a dizer que não é importante. Repare, eu não disse exatamente isso. O que eu estou a dizer é que não estava à espera que hoje se batesse esse recorde. Eu também não estava à espera. Mas eu preparei isto, como dá para ver, que tem ali o teleponto, está ali a anotadora. Ela está-me a fazer assim, não, faltam seis guanas, pá. Mas ainda temos tempo para isso. Vamos meter essas guanas ainda durante tudo. Mas, olha, já está. Portanto, agora vamos falar de pizzas. Que era o meu segundo assunto também. Eu acho que foi o melhor início do podcast que eu já tive. É normal. O melhor. Porque também não tinha estado aqui ainda antes. Verdade, verdade, Paulo. Verdade. Estavas-te a verdade. Tu és muito humilde, Paulo. Eu sei. É uma das minhas qualidades também. Fantástico. Quando tu começaste na cena da comédia, e corris-me se eu estou errado, o teu primeiro personagem foi o Grozny. Foi o Grozny. O ucraniano. Que era aquele que tu ligavas. Ah, é. Aquilo começou basicamente como? Eu estava em casa sem fazer nada e apeteceu-me ligar para lá um dia, para o curto-circuito, a imitar um ucraniano. E eu gostava muito de um jornalista da RTP, que ainda hoje existe e que trabalha, que é o Yevgeni Moravich, que é um russo. Que é o correspondente da... Em Escovo, não é? Exatamente. Sim, sim. E eu adorava imitar esse gajo. Então, naquele dia, não sei porquê, mas deu-me para ligar para lá a imitar esse gajo. E Grozny foi porque tinha dado uma notícia, tinha acontecido alguma coisa numa cidade que se chama Grozny. Então, quando eles me pedem o meu nome, eu disse que me chamava Grozny. E bateu, o telefonema correu bem. Depois comecei a ligar mais algumas vezes. Às tantas, já nem era eu que ligava, eram eles que ligavam para mim, porque a interação lá começou a correr fixe, estás a ver? Aí pronto, e fui entrando no... E tu, quando ligaste, já tinhas o personagem na tua casa? Não, nada, nada, nada. Foi tipo um vibe naquele dia. E como aquilo correu bem, obviamente depois comecei a construir o personagem, a dizer que tinha deixado a Natasha, já tinha um filho, o meu melhor amigo tinha que ficar lá a tomar conta dela. Entretanto, eu já tinha um segundo filho. Não percebia muito bem o porquê, porque o Grozny era um bocadinho... Tó, tó, estás a ver? Então fui adicionando sempre camadas ao personagem, até que depois, quando fui trabalhar para o Curso de Circuito mesmo, e tive lá as rubricas, já tinha tudo um... Que eras o Grozny nas rubricas do... Já, é. E isso foi para aí em 2006? Para aí foi... Acho que entrei para lá em 2004, no Euro, e tive lá para aí até 2007. Tive duas rubricas diferentes. Entrei primeiro para fazer o Euro 2004 numa rubrica todos os dias. e depois passou a semanal e tive saído lá para aí em 2007, acho eu. Aquelas cenas que... Aqueles projetos que depois começam a... Sim. Comecei a esperar que tenha muito sucesso. Sim, sim. Mas depois a coisa vai... Ah, mas a cena... Sabe o que é inacreditável? É que hoje em dia... Ah, naquela altura não havia redes sociais ainda. Não havia youtubers, não havia nada. Pá, eu tenho a ideia... Ainda hoje tenho malta que me encontra na rua e eu fico bem espantado com isto. Por exemplo, o Rui Cruz. O Rui Cruz conheceu-me como Grozny no Curso de Circuito. Ele diz que fechava um café em Arganil, lá naquela aldeia onde ele vive, com mais de cinco pessoas. E a malta ia toda para o Curso de Circuito ver o Grozny. Pá, e é uma história engraçada, estás a ver? E tenho muita malta que ainda hoje em dia, que me encontra na rua e me identifica ainda como Grozny. Portanto, é giro passar destes anos todos... É. Eu ter feito um personagem que se tivesse sido feito hoje, me iam destruir nas redes sociais porque eu estou a fazer a propriação cultural de um ucraniano, como já me disseram. Já levaste um lenço? Foda-se. Eu acho que isto é tão uma merda do caralho. Mas sabes que foi engraçado, no Curso de Circuito nós lançámos uma reportagem para o meu lançamento do personagem no estúdio e nós fomos fazer tipo uma VT na rua e tivemos lá a gravar boi das cenas, eu vivia na rua, estás a ver, andava a pedir dinheiro às pessoas. Depois aquilo passou e a SIC Radical e o Curso de Circuito fartou-se de receber cartas e telefonemas de espectadores indignados com a SIC estar a aproveitar de um ucraniano em Portugal. Portanto, foi logo o nosso barómetro, vimos que aquilo estava a funcionar por causa daquilo, estás a ver? Porque o personagem conseguiu ser convincente. Eu acho que essa da apropriação cultural ainda não é das... Não sei se vai chegar a um ponto onde realmente é um problema fazer... Quer dizer, se vier nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já há problemas mais graves por causa da... Aquela cena dos atores brancos fazerem de atores pretos e de... Tu viste agora, até nos Simpsons, meu, personagens que faziam... Do Apu, o Apu... Pediu desculpa e já não vai fazer mais. Mas o que é? O Apu desapareceu? Vai desaparecer. Não sei se ele vai desaparecer ou se vai entrar alguém a fazer a nova voz, porque vai ser engraçado, não é? De repente, passados... Os Simpsons existem há quantos anos? Trinta anos? Para aí? Mais? Há muito, sim. De repente vai ter uma voz diferente. Não, isso não acredito que eles vão... Ou então matam o Apu. Matam o Apu, sim. E provavelmente... Para ser policial. Foi a polícia gordo, põe-lhe o joelho em cima do pescoço. Não podes dizer isso. Ai, caralho. Não podes dizer isso. Não se pode. Mas era girna mesmo, era engraçado, sim. E o Apu podia ser um terrorista. A tia descobriu que o gajo... Passados estes anos todos, ele usava a mercearia dele para a entrada de dinheiro e de armas nos Estados Unidos. Acho que era uma boa maneira de ele morrer. Mas não falam com nós. Qual foi o maior problema que tu já tiveste de... De piadas? Sim. Já tive alguns. O maior, mesmo, envolve sempre... Os dois piores foram piadas relacionadas com o futebol. Porque acho que é o assunto mais bichado. A malta diz sempre... Rapaz, racismo... Não, não sei o que. Não, futebol. Futebol, é muito pior que as doenças. Porra. Para o futebol eu tive, malta, a mandar fotografias da minha rua, da minha porta. Aquela do clube em que estão e da minha ex-namorada do sítio onde ela trabalhava, na altura. Já. Foda-se. Ameaças de morte, boias ameaças de morte. Tive um espetáculo cancelado no Porto. Porque disseram, não podes vir cá ao Porto agora. Foda-se. Já. Mas eu fui ao Porto depois, passado uns tempos. Eu nunca tive problemas em lado nenhum, sabes? É só, tipo, os heróis das redes sociais, como tu sabes, aquela malta maluca. Se calhar agora estou a dizer isto e a malta vai dizer, ah, quebrão, não há heróis? Não vou-te foder. Eu já tive. Agora vais lá nos cornos agora. Mas, já, nunca tive problemas nenhum. Pai, eu não, óbvio, também pelo meu estilo de humor e de comédia, eu não chego tão longe como tu. Mas, pá, é tão fácil. É tão fácil. Tu pôs o pé no rango e vir. Mas hoje em dia, porquê é que é o monge? Hoje já não há o monge. Às vezes, podes dizer, olha, esta garrafa tem aqui um autocolante preto. Ui, preto? Não é preto? Isso não é preto. Porquê estás dizendo que isso é preto? E pronto, e acabou. Olha, mas sabes que há um problema, uma cena que uma vez perguntei ao Gilmário, do dizeres preto, ou dizeres negro, ou dizeres black, ou qual é a cena mais… Ou seja, eu perguntei ao Gilmário, que é preto, qual é? Sim. Qual é? Sim. Obrigado. Estava ainda a pensar, não é o Gilmário? Ok, está bem. É. As pessoas não podem não saber quem é o Gilmário. Certo. Eu perguntei-lhe o que é que ele preferia, e ele disse que preferia preto. E ele disse que não gostava que as pessoas dissessem negro. Ah, sim. E sabes que eu sinto? Sinto que nem um nem… Não me sinto confortável nem com um nem com outro. Sim, eu também não. Não, pá, parece que… Só uma pessoa tem que perguntar, não é? Parece que já estás… E caralho, mas… Mas depois, o negro… O negro até parece que estás… Ah pá, não sei… Não sei se vou conseguir explicar. Mas estás a tentar disfarçar qualquer coisa que não… Que não há problema nenhum. Sim. Porque as pessoas quando dizem, o negro parece que… Aquele rapaz negro… E o Gilmário está dizendo que não diz preto. Agora… Mas isso depende muito… Imagina, eu cresci e vivi a minha vida praticamente toda na linha de Sintra. Tenho muitos amigos pretos e a maior parte deles… Nós tratamos ao… Não vou dizer ao preto, não é? Mas não se importam obviamente de preto. O negro diz que depende muito da pessoa em si… Não é falar com os teus amigos, é falar de terceiros. Sim. Era essa a minha pergunta, que o Gilmário era… Sim. O Gilmário é meu amigo, eu… Em relação com ela é uma coisa… Sim. Mas se o Gilmário tu conheces, ou outra pessoa que tu conheces, vais dizer o nome, provavelmente, não é? Sim, mas se eu referiste a pessoas de raça negra… Por exemplo… Se eu não conheço, é aquela pessoa. Simplesmente isso. Ah, obrigado. Mas o Gilmário disse-me preto. Por isso… Vai para o caralhinho, está bem? Desculpa. Porque ele… Desculpa. Mas já tive problemas… Já tive problemas com piadas também… Uma vez aconteceu uma… Fora-se… Mas já tiveste ameaças de morte? De morte não me lembro, mas já tive pessoal a dizer que se me apanhava… Eu já tive um presidente de um clube de futebol em Portugal, a ameaçar-me de morte… Caralho… Um ex-presidente de um clube de futebol… Aquele que depois, no dia seguinte, ouve um problema muito grande, não atacou uma academia… Vamos avançando… Vamos avançando, se calhar… É, se calhar… Mas pronto, sim, foi um ex-presidente de um clube de futebol que me ameaçou de morte… Eu uma vez, uma vez, pá, quis-me armar em bonzinho, digamos assim… E uma pessoa conhecida pediu-me… Opa, tu que consegues ter um alcance grande nas redes sociais e não sei quê… Opa, podias… Opa, que ela andava naquelas cenas de ajuda aos refugiados, aos cienes… Opa, e ela pediu-me… Olha, se tu puderes fazer… Põe um post, partilha um… Opa, isto já foi há algum tempo… Eu partilhei uma merda qualquer de… Imagina, de doações para refugiados… Daquelas… Uma merda… Repara… Eu não… Como é que estou a dizer? Foi só isso… Mas fizeste alguma piada ou fizeste só partilha? Nada, 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 nada… Foi aquela cena de… Pessoal, olha… Quem quiser ajudar… Está aqui isto… Tal, tal, tal… No Facebook… Opa, e eu… E sabes aqueles posts que uma pessoa põe assim… Cagas que aquilo nunca mais lembras, que não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver com comédia… Corta para, vais ao telemóvel, 790 notificações… Exatamente assim… Pois… E eu fico assim… Me falas, o que é que aconteceu? Mas o que é que se está a passar aqui? Opa, e começas a ver aquela merda com… Tinha muitos likes… Sim… Tinha muitos comentários… Mas partilhas… Partilhas… Muitas… Sim… E depois aconteceu aquele problema… Que é aquele velho problema que se fala do Facebook… Da cena quando foi do Trump… Sim… E tinhas… Ou os dois extremos… Tinhas pessoal… Filhos da puta… Desses refugiados… Ah, mas foi por causa disso só… Foram só por serem refugiados… Foi só por causa disso… Isto não é de uma piada… Ok… Filhos da puta… Que vão para a terra deles… E do outro lado… Obrigado por… Por seres quem és… E por partilhares isto… Redes assim… Mas aconteceu aquela cena que se fala do Facebook… Sim… Que é realmente os posts que criam discussão… Que são os que têm mais alcance… Que são os que têm mais alcance… Porque aquilo começa a atingir nichos… E outra cena começa a dar merda… E as pessoas… Mesmo que não tenham nada a ver com aquilo… E que estejam a cagar… Vão para lá… Sim… Sim… Oh pá… Eu fiquei assim… Mas… E aí… Só por causa daquilo… Houve mesmo cenas… Tipo de ameaças… E merdas… Entre eles ou contigo… Não… Para mim… Para ti também… Entre eles… Claro… Aquela sepali… Mas depois… E eu pensei… Caralho meu… Eu nunca mais quero ajudar ninguém… Pronto… Fizeste tudo… É uma boa decisão… Porquê que eu vou ajudar pessoas para me chatear… Para estarem a ameaçar… Ainda por cima nem foi uma piada… Poderia ter sido uma piada… Estás bem… Aquela piada que dá merda… Mas às vezes… Mas pelo menos é uma piada… E estás naquela… Pronto… Sabe que foi uma piada… Sim… E curtiste… Mas nem sequer foi… Não… Foi só ajuda em uma cena assim… Ajudar pessoas que nem conheces… Apai… Eu sou tão boa pessoa… E agora não vou ajudar mais ninguém… Fazes tu muito… Olha… Vamos brindar a isso… A não ajudar ninguém… Paulo… Não ajudes pessoas… Não… Pessoas… Não ajudem ninguém… Não se ajudem… Serão ameaçados de morte por causa disso… Pronto… E esta é a grande mensagem… Depois disso… Sim… Eu às vezes… Por acaso eu às vezes gosto… Gosto de… Gosto de ajudar… Eu agora já… Agora cada vez mais… Até por causa disso… Desta situação que falei… Eu cada vez reduzo mais o leque de pessoas que ajudo… Sim… E eu já há uns anos para cá… Praticamente só tento ajudar pessoas que… Imagina… Está ali um gajo que tem um problema de saúde grave… Tipo uma pessoa… Sim… Mas eu olho para a pessoa… Ou sei quem é pessoa… Vejo o perfil… Pá… Realmente aquela pessoa… Pede a visa médico… Faz um check-up com ela… Para ver se está tudo mesmo… Ok… Cobre uma… Caralho… Cobre uma avença… Sim… De… Está tudo bem… E… Fodeu isto tudo… Que bonito… Fodeu isto tudo… Isto é que é bom ambiente… Sim… Mas depois… Mas depois… Tipo… Putos que têm problemas… Tipo um… Agora… Associações e essas merdas… Já não… Já não… Eu acho que fazes tudo muito bem… Eu nem ajudo ninguém… Já mesmo por causa disso… Pai… Não tens problemas… Eu não tenho problemas… Já tenho problemas que me chegam na minha vida… Tu agora… Estás a fazer o áudio de estimação… Exatamente… Todos os meses… Fala-me um bocadinho… Fala-me um bocadinho… Basicamente é um programa feito em minha casa… No meu estúdio em casa… Em que eu escolho uma pessoa… Ou um tema… Alguma coisa que eu odeio de facto… Não odeio de morte… Mas… Tenho alguma predileção por não gostar… E… Pronto… E destruo… Passo tipo um mini roast… De quem é que já fizeste? Pai… Já fiz boé… Não sei dizer ao certo… Porque já fiz mesmo muito… Já fiz uns 20 ou 30… Não sei… Mas… Os últimos que fiz… Porque agora mudei o cenário… E mudei… Mudei um bocado a estrutura também daquilo… Os últimos que fiz este ano… Fiz do André Ventura… Fiz de negacionistas… Do Covid… E fiz do Jorge Jesus… Na altura em que estávamos a perder bastante… Como é que isso correu? Malta… Pronto… Eu sou do Benfica… E foram para lá muitos benfiquistas… Normal… Atrasado de merda… Dizem mal do nosso Jesus… Não se apoia… Pá… Sabes que… Diz-me se concordas com isso… Eu acho que o Jesus… É dos poucos treinadores… Tanto quando ele estava no Sporting… Como no Benfica… Os próprios adeptos… Aceitam piadas… Como é óbvio… Aceitam muitas piadas… Claro que sim… Isso não acontece com mais nenhum treinador no mundo… Não… Mas com o Jesus eu acho que pode-se fazer isso… Claro, meu… Porque a gente… Ele é um gebo… Nós sabemos que ele é um gebo… Ele próprio sabe que é um gebo… Por que não gozar pelo gebo? Não é? E o pessoal acho que… Pá… Se fosse o treinador qualquer… Mas é assim… Não estávamos a falar há bocado… É o futebol… Não se pode gozar com o futebol… Tudo o que seja futebol… Já sabes que vai dar sempre porcaria… Porque a malta do futebol… Os que são mesmo fanáticos… Tu gostas de futebol… Eu gosto de futebol… Nós conseguimos ter uma discussão… Mesmo que não fôssemos do mesmo clube… Saudável sobre futebol… E com outras pessoas… Mas… Um clube espécie… Que… Vê… Ou lê… Uma palavra qualquer… Relacionada com o seu clube… Ou seja… Um jogador… O nome do clube… O treinador… E começa logo ali a ferver… E pronto… Mas sabes que eu conheço… Eu conheço pessoas que até… Todos nós conhecemos… Pessoas que até são normais… E tu dizes… Não, este gajo é normal… Mas… A cena da bola… Dá-lhes completamente… Há um chip… Há aquela merda… E eu fico assim… Este gajo é até uma pessoa… Uma pessoa normal… Uma pessoa com família… E aquela merda realmente… Epá… Dispara ali qualquer coisa… Que eu fico assim… Foda-se… Como é que esta merda é possível? É… E se calhar nós também somos assim… E não sabemos… Epá… Eu no estádio sou uma beca assim… E em casa… Se calhar em jogos mais lixados… Também fico um bocado de geu… Mas… Por exemplo… Eu tenho reto de passos há muitos anos… Com um grupo de amigos… E nós já tivemos de mudar de lugar… Para não ir aos cornos… A um velho que lá estava… Porquê? Porque… O velho… Sabes que há pessoas que vão para os estádios… Só para dizer mal da própria equipa… E dos jogadores… Sim… Imagina… Este gajo era um gajo… Já é da altura ainda… Acho que do Cardoso… Imagina… O Cardoso faz um hat-trick… Na luz… E o gajo… Estava o jogo todo… A dizer… Cardoso filha da puta… Fez um hat-trick… Ganhámos 5 ou 6… Cardoso fez um hat-trick… E ele tinha que se pôr de pé… Para insultar o Cardoso… E eu… Imagina… Eu sou capaz de… Até de assobiar a minha equipa… Se tiver perdido ou jogado mal… No final do jogo… Durante o jogo… Não… Tu vais ao estádio para apoiar a equipa… E há gebos que vão lá… Só para libertar as frustrações… E este velho ia apanhando nos cornos… Do nosso grupo… E nós temos que mudar de lugar… E pensar… Se calhar isto vai dar merda… E fazámos… Mas alguma vez… Ah… Muito… Porque há um gajo que está comigo… Nesse meu grupo… Que é um bocado gebo também… Estás a ver? E o velho estava sentado atrás dele… Pá… E… Não ia correndo bem… Muitas, muitas vezes… Não foi tanto… Nós não tínhamos tanto medo… Quer dizer… Acabamos por ter medo do velho… Não é? Mas era mais pela reação dele… Para com o velho… E depois aquilo ia sobrar para nós também… Estás a ver? Sim… Então resolvemos todos afastar-nos dali… E deixar o velho sossegado… Ainda por cima o teu lugar ali em cima… No terceiro anel… Já… O velho vinha a parar no segundo… Vinha a parar lá… Vinha a parar lá… Mas eu também já tive uma cena dessas… Também há uns anos… Pá… Há dois ou três anos… Por causa do Pizzi… Tinha um gajo atrás de mim… Pá… E o gajo sempre a dizer mal do Pizzi… Sempre… Sempre… Estás a ver? Pá… Eu lembro-me que o Pizzi tinha acabado de marcar um golo… Um grande gol… Um golo fora da área… E o gajo… Sorte! Pá… Pá… Estás a ver? E eu já estava ali a ferver… Pá… E pronto… E o gajo foi a última vez que disse mal do Pizzi… Não andámos à porrada… Mas… Resolvemos… Eu tenho um amigo que o gajo… O gajo é bem fiquista… E ele é… Ele é do lado… É do Porto… Mora no Porto… E… E uma vez para rir-me muito… Ele comprou um bilhete para o estádio do… No antigo estádio das Antas… Sim… Para ver o clássico… E… Meio chateado… Meio fudido… Mas então… O que é que se passou? Corrou bem… Ah… Porque nós estamos a dizer… Ah… Tu vais para lá… Vais ver o… O jogo… Ainda por cima um clássico… Aquela merda estava… O campeonato estava ali um bocado ao rubro… Já era a segunda volta… Tu vais para lá… Vais de cá à escola… Ah… Foi de cá à escola… E foi sozinho… Na boa… Tranquilo… E depois o gajo chega… E ele assim… Então… Ele falou assim… Pá… Vocês realmente tinham razão… E pá… Mas repara… Eu não gostei nada daquela merda… Mas… Ok… Não gostou… Mas porque… Não se sentiu bem… Sim… Mas não gostaste… Mas o que é que aconteceu? Ó pá… Foda-se… Os gajos estavam-me sempre a bater… Estavam-me sempre a bater… E depois… Como assim… Ó pá… Ele, tu os viste… Estava lá sentado… E o que ele conta é… Estava assim… E de 5 em 5… De 10 em 10 minutos… Alguém descia à bancada… E mandava-me abrir uma puta… E subia… Só que eram pessoas diferentes… Sim… Eu não sei que se teclados… Mas ele assim… Mas era tipo a vez… Era um gajo… Não sei… Ele diz… Ele diz que houve duas vezes… Uma vez que olhou… Era um gajo… E viu quem era e era um gajo… Da segunda vez… Olhou e era o outro… Mas o outro… Quando levou da segunda vez… Acho que olhou… E o gajo disse… Estás a olhar… Estás a olhar… Eu fudo… E ele não olhou mais… Faz sentido… Ficou… Ok… E ficou o jogo todo a apanhar… Eu não percebi se foi o jogo todo… Ou se foi mais para o fim do jogo… Quando aquilo… Eu não me acredito que ele tenha estado o jogo inteiro… Porque senão numa intervalo tivesse pirado… Já não me lembro… Para a história ter mais piada tenha sido o jogo todo… Sim… Já não me lembro… Sinceramente… Repara… Foi no antigo Estado das Antas… Já foi há muitos anos… Mas ele disse… Eu rimo… Foi da cena dele dizer… Oh pá… Não foi nada fixe… Não foi… Mas o quê… Foda-se… Estivaram-me a bater o jogo todo… Nada agradável… Mas eles vinham e… Assim pá… Os gaste tipo batiam… E depois eu ficava assim… Escondi o Cascol… Mas era tarde… Continuaram a bater… Mas… E vais voltar… E pá… Se calhar não… Se calhar não vou voltar… Ou sei o Cascol… Óbvio… Mas já… Mas eu já vi… Já vi jogos de futebol… E é engraçado… Que o pessoal que vai à paisana… Que não vai identificado… E quando há golos… E tu reparas sempre assim… Naqueles… Aqueles 5% assim… Aquele pessoal que se levanta… Sim, sim, sim… Dão sempre a cana completa… É… Isso também acontece lá… Mesmo na secção onde eu estou… Que é quase tudo… Malta de Red Passos e sócios… Tu estás mesmo lá… Por cima da cobertura… Não… 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 Tipo é o terceiro anel… Mas logo no início o terceiro anel… Estás a ver? É… Então… Há ali muita malta de sócios… Mas há sempre bilhetes que não são vendidos… Sim… Sporting ou Benfica-Porto… Há sempre malta que compra aqueles bilhetes e vai para ali… E está ali muito sossegadinho… E pá… E podem estar obviamente… Sim… A malta é civilizada… Estás a ver? Claro… Mas eu curto bem essa cena também… Há um golo do Porto ou do Sporting… Hum… 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 Não podem saltar muito… Estás a ver? Mas estão ali… Mas há logo malta a olhar… Logo tipo… Tu costumas ir ver o Benfica fora de casa? Pá… Não vou muito… Não vou muito… Vou ir… Se calhar… Pai… Uma ou duas vezes na minha vida… Não fui assim muito… Mas… Mas é fixe das vezes que eu fui… E conheço malta que vai a muitos jogos fora de casa… Pai… Dizes que a experiência é muito fixe… Pai… 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 Já fui… Também não se vê muito, né? Fica-se demasiado embriagado… Não é? Ah pá… Realmente também é verdade… Aquele pré-jogo… Estraga ali… Estraga ali… Estraga ali… É muito forte… Mas o… Eu acho que… Um gajo quando vai ver o jogo fora… Se fores no meio da claque… Sim… Só que depois… Aquela maneira depois é muita confusão… Depois vais no meio da claque… Depois tens… Não podes sair lá… Ficas lá duas horas depois do jogo acabar… Não… Eu gosto de estar… Vejo o futebol em casa… Não… A curtir o estádio… Mas… Se fores ao teu estádio… Acaba o jogo e saís na boa… Ainda podes ir comer uma bifana… Beber uma cerveja a seguir… Mas já… Quando vais fora no meio de uma claque… É chato… Tens de ficar uma hora ou duas… E depois ainda vais levar com garrafas… Não é por ser desagradável… Mas há uma cena que eu quero fazer… Pai… Eu adorava ver um jogo da Liga Inglesa… Pai… O meu sonho é ir ao campo do Liverpool… Sim… Adorava ir ver um jogo do Liverpool… Sim… Ou do Liverpool… Sim… Deve ser o mais fixe… Deve ser o mais fixe… Sim… Sim… Mas também gostava… Imagina… Em vez de um West Ham… Ah, sim… É sempre fixe… Naqueles estádios que os restam… Aqueles mais pequenos… Aquela cena deve ser um ambiente do caraço… Nem precisa fazer a primeira liga… Mesmo a segunda liga deles… Sim… Que está sempre horrível… Porque eles vivem o futebol de outra maneira… Sim… Eles vão lá mesmo para vibrar com a equipa… E eles são só da equipa da terra… Que é uma cena que eu tenho alguma pena também em Portugal… Porque a malta normalmente é dos três grandes… Sim… E mesmo… Agora se calhar a malta de Braga… E mesmo Guimarães… Guimarães já há mais tempo… Guimarães sempre foi… Sim… Mas agora Braga já há mais isso… Braga nos últimos 15 anos… Braga começou a crescer mais… Sim… Já há muito mais isso… Mas de resto… No resto do país… Normalmente as pessoas… Os clubes mais pequenos têm adeptos… Mas o pessoal vai dizer… Pá, sou daquela… Imagina… Do Aroca… E sou do Sporting… Ou sou do Porto… Ou… Agora lá os gajos são um bocado mais fiéis às… Às coisas… Eu quando era miúdo… A minha família… Pá, já desde o tempo do meu bisavô… Do lado da minha mãe… É tudo salgueiristas… Tudo… Pá, eu ia ao jogo com o meu avô… Tipo miúdo… Pá, eu adorava aquilo… Ah, era um ambiente fixe… Aquilo… 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 Aquilo ali em Parangos… Sim… Pá, tinha muitos bêbados… Tinha muitos bêbados… O Salgueiros era conhecido por ser o clube dos bêbados… Até havia uma piada que diziam… Sabem porquê que o Salgueiros não tem basquete? Não… Porquê que o Salgueiros quer ter basquete? Porque tem duas garrafões… Porque o campo tem duas garrafões… Havia assim uma piada assim… E realmente aquilo era… Havia muitos bêbados mesmo… Ah… E uma cena que eu ficava um bocado em stress era que o meu avô… Pá… Ele não é vivo… Ele vibra muito… Agora o Salgueiros depois desceu… Foi para a última… Mas estão a subir já outra vez… Sim… O Salgueiros de 08 começou a subir… A subir… Eu acho que eles agora estão na… Eu acho que eles já estão naquele campeonato… Naquele Nacional… Já estão? Já voltaram? Não sabia… Confesso que deixei um bocado acompanhar… Pá… Mas o meu avô uma vez… Ainda não se atirou o rádio… Ao árbitro… No… Ok… No estádio… Sim… Pai… Um dia atirou-lhe o rádio… E o árbitro parou o jogo… E foi dar o rádio à polícia… E eu só que uma avô arrependeu-se de ter atirado o rádio… Porque não tinha mais nenhum rádio… Claro… Porque não tinha mais nenhum rádio… Claro… E foi pedir o rádio à polícia… Através da… Na rede… Sim… Olha… Ou seja, gente, dê-me o rádio… O rádio é meu… Ah, o rádio é seu… E começa a mandar os garotos à volta… Os outros estão a ver… E o meu avô tem que se pirar… Que estupidez… Estás a ser… Filho da puta… Então não ri a ver o rádio… Não, não… Teve que fugir… Porra… Teve que fugir… E o meu avô depois tinha um problema… Que era… O meu avô ficou cego de um olho… Teve um problema… E ficou cego de um olho… E ele só pegava no carro para ir ver o Salgueiros… Ah… Mas continuava a conduzir assim… Sim… Continuava a conduzir… E… Ele já conduzia mal… Ok… E então ficou cego de um olho… Mas continuava a conduzir… E aquilo… O meu pai… Mas não conduza… Não conduza… O teu avô é vivo ainda… É… Bom contor… Não… Só que depois aconteceu uma cena que era… Ele só pegava… Perdeu o outro olho… E continua a conduzir ainda… Durante mais de dois meses… Ou então não conduzi mais… Sim… Mas ele uma vez varreu… Os carros todos estavam estacionados… Não vejo porquê… Do lado… Mas foi do lado do olho que ele não via exatamente… Sim… Mas para ele tudo na boa… Ele nem sequer sentiu e continuou… O pai… Foi muito esquisito… Que ele tipo… Barreu três carros… Sim… E foi aí que ele deixou de… Que ele deixou de conduzir… Eu sou-te sincero… Eu acho que as pessoas lá conhecem todas… O meu avô… Eu acho que o pessoal saia mais cedo do estádio… E chegava muito mais cedo… Ando muito antes de hora… Por causa do meu avô… O meu avô tinha um carro com a hora de laranja… Sim… E tipo… Ele estava a chegar… Queriam sempre ver o que é que ia acontecer… Não, não… Eu acho que o pessoal tinha… Era medo de ser atropelado… Ah, ok… Ou com uma moça de agacidade… Sim, sim… Porra… Para conduzir só com o olho é… Ah pá… Era a vida dele… Tu agora… Tu tens… O que é que estás a pensar fazer agora no futuro? Do… Quantos espetáculos? Ah pá… Eu tenho ainda… Tu ficaste com espetáculos por fazer… Ou tiveste espetáculos cancelados… Eu fiz… Eu basicamente no ano passado… Estreei um espetáculo novo que era o Karma… E… Aquilo era para ter acontecido entre março e maio… E como todos nós tivemos que adiar… Eu acabei por fazer quase todos em setembro… O mês todo de setembro… Mas… Acabei por não conseguir gravar… Ainda… Ah… Então… O que eu vou tentar fazer agora nos próximos meses… Um mês ou dois meses… Vamos ver ainda como é que isto evolui… É… Porque eu já tenho as datas marcadas… Vou gravar o espetáculo… Vou fazer para aí umas duas ou três anos de aquecimento… Em cidades onde ainda não tenha passado… Ainda colocar… Em salas mais pequeninas… E depois pronto… Fecho esse… E não devo fazer mais nenhum ainda este ano… Já sei aquilo que eu vou fazer no próximo… Mas ainda não vou fazer este ano… Mas tenho umas cenas… De outros espetáculos diferentes… Com mais malta… Para fazer… Durante o ano… Isto veio… Veio… Também veio me estragar as contas… Mudou tudo… Eu tinha a cena certinha… Era um por ano… Naquela… Mais ou menos em outubro… Outubro… Novembro… Depois… Podia esticar um bocadinho em janeiro… Que em dezembro… Em dezembro paro sempre… Depois… Estava na dúvida se fazia… Se não fazia… Depois… O ano passado… Naquela altura de julho… Que é quando se marca… Quando se tem que marcar as salas… Isto vai passar… Não vai passar… Olha… Não marquei… E… Este que eu vou fazer agora… Também é… Já devia ter sido o ano passado… Entretanto… Já foi mudando o espetáculo… Sim… Fui… Fui alterando algumas coisas… Mas… Pá… Mas… Agora… A minha cabeça foi para outro sítio… Que é… Eu não sei… Se para o ano… Se vamos conseguir fazer espetáculos já com salas de… Com lutação… Lutação normal… Pá… Eu quero acreditar que sim… Porque quer dizer… As coisas estão evoluindo nesse sentido… Tu estás a ver… Já se vão começar a fazer espetáculos de teste… Já com mais gente… Não é? E eu acredito que a partir do momento em que a vacinação já esteja… Que a maior parte da população já tenha tomado a vacinação… Eu não percebo isto dos espetáculos de teste… Que agora andam a fazer cá… Sim… Que é… Ok… Eu entendo a cena de… Tem que testar toda a gente antes de entrar… Quem está positivo não entra… Sim… Ok… Mas depois… Vês o espetáculo… E as pessoas… É ao ar livre… Ou em espaços grandes… Sim… E as pessoas estão na mesma… Com distanciamento… Aquilo que eu acho que é… Eles fizeram em Inglaterra… Sim… A cena é… Eu acho que eles querem fazer isto mais para terem uma base legal… Ou para dizerem… Estes primeiros para poderem dizer… Vê… Ninguém ficou contaminado… Já podemos fazer mais… Acho que é mais isto… Estás a ver… Porque… Obviamente que… Se as pessoas estão a manter a mesma distância… Sim… Foram testadas… Mas é que eles em Inglaterra fizeram um… Que assim é que eu acho que é fixe… Testaram toda a gente e foi… Claro… E a grande… É aquela merda… Estava um concerto… E eu acho que em Espanha também já fizeram assim também… Mas foi tudo o do Barcelona… Sim… Foi tudo ao molho… A ideia é… Eu acho que isto é por fases… Eles querem começar assim… Isto agora obviamente vão provar que funcionou… E o próximo se calhar… Já será igual… Mas numa sala fechada… E depois se calhar o próximo passo a seguir a esse… Já é… Ao ar livre… Mas sem máscaras… E depois outra vez… Sala fechada… Sem máscaras… Opa… Foda-se testem o pessoal… E ponho tudo a dar beijos… E o caralho… Tudo na beijaria… Mamos de boca… E… Para cima do palco… Para baixo… E já se sente falta de mamos de boca… Não é… Em festivais… E concertos… Não é… Com ovelhas… Com tudo… Tu tens aquelas conversas… Toda a gente tem aquelas conversas com os amigos… Que é… Caralho… Quando esta merda abrir… Caralho… Eu não vou sair à noite… Eu acho que ninguém vai passar das duas da manhã… Não… Eu acho que há um problema que é… A primeira noite em que as discotecas reabrirem… Mas reabrirem não é reabrir com… Ah… Tem que ser com a máscara ainda… Reabrir… Caralho… Pá… Eu não vou a uma discoteca nessa noite… Eu também não sou muito ir a discotecas… Mas… Nessa noite vou-me manter afastado o mais possível… Porque eu acho que vai valer tudo… Tudo… Imagina… Os donos das discotecas… Vem-te alguém a pinar na casa de banho… Força… Opa… A pista… Caralho… Já… Caralho… Vem Zé… Zé… Anda tu também… Vai ser tipo um demóstico… Sei… Tu chamam o teu primo… Tudo… Velhos… Velhas… Animais… Assim a parar a música… Foda-se… Tudo… Eu acho que vai ser perigoso… Eu acho que vai ser perigoso… Mas eu acho… Eu continuo com a ideia que o pessoal não vai passar das duas da manhã… Que o pessoal vai apanhar… De duas se calhar estás a ser muito otimista… Semelhante puta… Assim… Soltejado… Comas alcoólicos… Eu acho que vai morrer mais gente nessa noite… Vai… Vai… Vamos passar a ter conferências de imprensa… Em vez de ser por causa do Covid… É da taxa de alcoolemia e dos comas alcoólicos que provocaram mortes… Por causa da abertura das discotecas… 33 mortes… Estamos com a taxa RT de coma alcoólica… Passaram 1.2… Vamos ter que puxar discotecas… Vamos ter que puxar discotecas… Sim… Vamos ter que puxar discotecas… Odmira está muito grave… Agora por causa das discotecas… E vai ser isso… O Presidente da República a pedir… Por favor… Estado de emergência outra vez… Para a malta… Por favor… Ontem sei que… Houve 4 pessoas que se comeram ali na pista… Por favor… O pessoal está a chegar na Páscoa… Muito cuidado na Pásco… Sim… Caraças… Paulo… Muito obrigado por teres vindo… Obrigado eu… És o maior… Para o convite… Diz aí a malta… Instagram e essas coisas… É isso… Se quiserem seguir-me… Procurar para o Almeida… No Instagram… Twitter… Ou Facebook… E o áudio de estimação… No Youtube… E é isto… Icona… Vamos determinar como começamos… E estejam atentos também… Àquilo que nós começámos por dizer… Que é… É um problema que as pessoas não têm falado muito… Que é… As mortes… Relacionadas com Cona… Com o que ela havia sido… Sim… Porque as pessoas não falam nisto… E eu sinto que… Deviam falar mais nisto… Sim… E deviam começar a arranjar aquelas placas… Sabes… Tipo o piso molhado… Sim… Cuidado… Cuidado… Não parta a Cona… Muito obrigado… Não partam a Cona… Sim… Olha… Vamos criar aqui… Depois deste podcast… Quem vir… Vai para o Twitter… E vamos criar o hashtag… Não partam a Cona… Não partam a Cona… Pronto… Não partam a Cona… Vamos levar… Não partam a Cona… A trend do Twitter… Hashtag… Não partam a Cona… Cuidado… Não partam a Cona… Mas que é muito grande… Não partam a Cona… Sentí-lo. Sim. Não partam a cona. Não partam a cona. N-A-O. Para as pessoas do barreiro. N-A-O. Então é isso. Não partam a cona e ficamos assim. E está feito. É uma mensagem positiva. Muito obrigado, Hugo Sousa. Obrigado, Paulo. Mais uma vez. À nossa. À nossa. Beijinhos. Cona! Tchau.